Fala galera, e aí, beleza? Aqui é o Dre e tô na área, e aí pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Galera, tô trazendo dessa vez aqui um jogo que tá fazendo muito sucesso, pelo menos lá no meu grupo do canal, muita gente tá jogando E bom, eu decidi trazer pra vocês aqui que é o Pocket Incoming, que é um jogo de Pokémon galera E bom, eu vou ter que criar uma continha aqui rapidinho e já volto Bom, consegui criar a conta aqui, sem nenhum problema, dá pra você logar pelo Facebook, bem simples Eu tô entrando aqui no servidor 54, não sei se esse é o último que, tipo, lançou agora, já tem alguns dias Também não faz, tem uma animaçãozinha aqui assim, que se eu deixar, vou levar, ai sai, vou levar um copyright brabo Olha, o gráfico tá bonito, cara Nossa, mano, já curti, ó Uh, que coisa bonita, olha aí Nossa, mano, que bonito, cara Aí, tô curtindo Nossa, que dano forte Toma, toma Tá, quem é esse ali? Eu não sei que Pokémon é aquele ali, não Tá só, parece que uns venenos Dom Flame Ah, eu escolho a habilidade, ok Habilidade Dom Flame, Chama do Destino Eita, ele evoluiu? Minha nossa, nossa, nossa Que isso, parceiro Thunderclaw Golpe ao ult do Do Raikou Deve evoluir também? Eu acho que evoluiu, não sei Toma Nossa, que gráfico Que gráfico Agora é a vez dele Queria colocar o áudio, mas Vamos ver se vai Esse áudio tem Mó cara de copyright É só o larbinho agora Toma, só o larbinho No meio da fuça Toma aí, hidrobomba Hedge e hidrobomba Eu não sei o que significa Hedge Hedge É dupla, será? Não, não é dupla Toma, essa hidrobomba Ih, lá vem o cara só, Tom Flamethrower, será? Ah não, isso aí é o Dragonite Nossa, que golpe É, ground vine Scottsipo Nossa Foi dois Mas vai tiranitar agora Que isso Ih, rapaz Lascou Toma, Flamethrower Ou, não Será que vai ser tudo decidido na out da Water Shuriken Hidrobomba Hidrobomba Não, esse é o Water Shuriken Não, acho que é hidrobomba mesmo Sei lá Oxi E agora, a luta Eles ativam sua forma mega Toma Começa a porrada Seca E vai acabar aí Sabia Que o cheiro Oxi Apareceu Sai daqui no meio Mulher Eu vou ser homem E o menino que vai ser DTV Drill Yt É o menino que é padrão Se vocês quiserem aí Receber salve Coloquem a tag DTV Charmander Bubasaur Então eu vou D Charmander Aí quem vai Quem vai ser Vamos lá Charmander With you Escolho você Nossa Olha esse gráfico Ele já ganhou Um Pikachu Zão brabo E vamos Vamos enfrentar Do Spiro Ou Spiro É Spiro É Spiro É Spiro Spiro Thunderbolt Toma Firepunch Electroball Ixi Mas não pega nele Flame Windmill Flame Windmill Toma Graveler Já vem E Seismic Tuza Não Investida Trovão Toma Essa investida Trovão Toma Toma Mais um Toma 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 Ixi Nossa Pra que Essa violência Pikachu Cocho Ah Daily Bird Não É O Geodude Mas Aquele Atrás É O Daily Bird Vamos Lá Completar Uma Missão Agora Vamos Pra Próxima Vamos Lá Electroball Não Tudo Aparece Aqui É Bastante Efetivo Tipo Pássaro Legal Que Aparece Quem É Efetivo Flame Fire Punch A resistência Aqui É Normal Rockthrow Nossa Super Efetivo Toma Rockthrow É Literalmente Um Rockthrow Electroball Thunder Electroball É Legal Toma Eita 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 Vai Vai Lá Magby Todo Mundo Mano Pô Isso Bem Quebra Não Vou Usar Porque Vai Gastar Muito Tempo Então Vou Até Que É Mais Rápido Rapaz Estou Curtindo Será Que Está Para Evoluir Não Breakthrout Vamos lá Tipo Planta Agora Sim Aumenta Velocidade E Alto Agora Sim Aumenta Velocidade E Tal Toma Hum Nossa Tomara Muito Saúde Aí Parceiro Que Isso Vining Ground Extremamente Efetivo Pouco Efetivo Sério Que Agora Apareceu Um Roo Ah Tá Achei Que Apareceu Roo Agora Será Que A gente Vai Pegar Um Fragmento Do Loted Pede A rapaz, eu curti curti, vamos jogar o link vai estar aí na descrição beleza? se não estiver na descrição está no comentário fixado adeus, tchau